MÚSICA O triângulo, cuidado Tira o cancho Calma, no começo vai pisando Vai pisando Aê, vai andando Lembra que eu te falei lá, hein Lembra que eu te falei, calma Volta, volta pra cabeça Aê, aê, pressão Volta a pegada Aê, não solta essa da gola mais Não solta mais essa da gola Tira o pé esquerdo do bíceps Tira o pé esquerdo do bíceps Abraça Calma, se a gente A pegada primeira, a pegada esquerda Agora avança Aê, agora tá Aê, agora tá Aê, agora Calma Agora é só trabalhar, calma Trabalha Ela vai dar as costas Vai subir a montada Aê, agora tá Aê, agora tá Calma, tá E aê, agora tá Ela vai dar as costas Ela vai dar as costas Aê, agora tá Aê, agora tá Obrigado.